Boa tarde pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Miriam, quero que você continue comigo agora você que não é inscrito já se inscreva, que eu tenho coisas bonitas para mostrar para vocês hoje eu estou aqui no cactário Venda Nova do Imigrante, é na cidade de Venda Nova depois se der eu vou até colocar uns pedacinhos, uns trechinhos, uns takezinhos do que eu fiz na estrada aqui de Venda Nova a proprietária é a Maria, é uma pessoa muito querida, muito agradável e ela fez, deixa eu passar para cá ela fez uma nova estufa ali, eu quero mostrar para vocês ela vende plantas, então quem quiser comprar plantas pode passar aqui, vende suculentas tem muitas suculentas já raras, especiais, num preço bem bom ela ainda não faz envio, por enquanto mas eu vou deixar o número do telefone dela, vocês entram em contato quem estiver passando na BR, porque os lugares que eu tenho visitado e conhecido fica perto da BR 262 então você passando na BR de visita, é rapidinho para você chegar aqui e aí você chega e pode levar as suas plantas, escolher as plantas que você quer vou deixar o telefone, vocês entram em contato e aí combina vê qual que você quer, pergunta preço, que eu não vou passar preço aqui está muito legal esse espaço, que eu lembro quando ela começou a fazer e está bem parecido com o meu, a gente não dá conta do mato mas olha como as suculentas ficam ali no meio do mato, mas ficam lindas e do lado de cá, olha só, aqui tem umas mudas de abacate que ela está fazendo aqui é o cantinho da recepção dela, que é muito legal também quem quiser passar aqui, gente, para conhecer o lugar, não vai se arrepender a Maria é uma pessoa muito agradável, tem um papo muito legal, muito saudável e você vai se apaixonar pelo espaço então eu vou começar com essa área da estufa aqui, da estufa dela aqui essa área, olha que linda aqui, olha que coisinha linda e o galo ali do final, olha já tem uma begônia maculata aqui que é lindíssima, e aqui gente umas orquídeas nós vamos entrar e aqui eu quero mostrar para vocês também os berçários, talvez até comece pelos berçários vamos ver, olha, tudo isso aqui é uma das estufas dela depois a gente vai para a estufa do lado de lá aqui, olha, já tem, olha, todas bem alinhadas aqui ela já tem muitas gigantes, ela tem muitas especiais essas bancas aqui, todas estão para venda lá eu vou mostrar que tem muitas para venda e aqui é onde ela está fazendo a produção delas dela, muito rabo de macaco olha aqui que legal olha aqui e os galos ali, tá gente? tem muitas, muitas, muitas especiais muitas suculentas especiais e o que eu me encantei de hoje que eu quero compartilhar com vocês é isso aqui, gente o berçário que ela está fazendo, olha muitas aqui são equiverias raras ó, essa é a graptopétalo Ellen essa é a equiveria Richard Margarete Repens, acho que é isso olha só olha que coisa linda Dark Strange acho que é isso aqui é Dionísio olha aqui tem muitas especiais e olha que mundo isso aqui tudo são as pequenininhas então normalmente quem produz consegue fazer um preço mais em conta então o preço dela é muito bom ela já tem aqui eu acho que aqui é Velha Línguas que ela me mostrou ó, nós viemos de lá olha que beleza quanta beleza aqui tem muito mais também vamos para esse canto aqui a gente não tem como escolher para onde a gente olhar porque qualquer canto que a gente olha tem muita coisa bonita tem muita beleza olha isso essas pendentes essa portulaca aqui vai ligata desse jeito como eu estou passando nesses lugares aqui e reacendendo aqui o meu amor por suculentas que a gente renova cada dia eu vou dar um jeito de providenciar a minha estufa a minha pequena estufa olha esse rabo de macaco que coisa linda e aqui ó as pendentes olha as pendentes lindo né gente olha que fofinho isso aqui eu não sei identificar não saber identificar mas eu sei compartilhar com vocês a beleza olha olha essa daqui olha que coisa grossa linda imagina a flor olha essa cuia toda roxinha então aqui ela tem aqui é o laboratório dela vou dar uma mostradinha para vocês verem é o laboratório tá vendo onde a gente faz as experiências o nosso laboratório onde tem os insumos e é assim olha que coisa linda agora vamos voltar ali para vocês verem mais ali à frente aqui ó para quem está curioso com o cantar dos galos olha lá onde eles estão lá no milharal deixa eu ir nesse cantinho aqui que eu não vi deixa eu bisbilhotar aqui um pouquinho aqui também tem algumas olha aqui que lindo esses berçários que coisa maravilhosa esses berçários aqui tem várias pendentes ó tem as cuias tá vendo e vários vazinhos pendentes ó esses daqui esses daqui gente eu estou mostrando para vocês é onde ela está preparando tá esses daqui não estão disponibilizados para venda no outro vídeo que vocês com certeza já deixaram o joinha nesse vão assistir o outro e compartilhar no outro vídeo vocês vão ver a outra estufa que tem as especiais que tem a coleção dela e tem as que já estão prontas para venda mas quem olha assim ó vê que são suculentas que não acaba mais e tudo começou olha aqui ó ela montando tá vendo ela já identifica várias suculentas ela montando aqui as suculentas para venda isso é bom né que a gente vai aprendendo já vai identificando porque as espécies vão surgindo assim aos montões as hibridações e depois a gente acaba se perdendo quando a gente não tem não consegue a identificação então eu vou mais em cima para mostrar mais uma prateleira ali para vocês depois a gente vai para o outro vídeo então aqui pessoal ó as cuias que ela está fazendo preparando e olha aqui olha que linda essa será que essa aqui é a rubro marginata depois eu teria que perguntar para ela eu amo essa rubro marginata não sei se é tem uma ali escrito Paula essa aqui eu creio ser a lilacina deixa eu tirar o matinho aqui não tem como deixar o matinho não olha que lindas olha gente e a Maria ama produzir ela ama produzir suculentas olha o tanto de Black Prince olha o tantão de Black Prince que coisa maravilhosa lá lá é a outra estufa do outro vídeo que eu vou fazer com vocês e agora vamos dar uma espiada desse lado de cá olha aqui também ó esqueci o nome dessa equeveria mas olha aqui equeveria linda gente e olha o tanto que ela já conseguiu produzir então você querendo adquirir a sua planta olha que lindeza você entra em contato se eu esquecer de deixar o número vocês me peçam aí que eu deixo o número as Orostax coisinha fofa eu deixo o número dela o contato e vocês fazem aí as os combinados a escolha se for passar aqui já deixa que ela reserva para vocês né olha aí que lindas e aí sai todo mundo feliz tá bom fiquem com Deus até o nosso próximo encontro que vai ser breve vai ser daqui a pouco né ali do outro lado compartilha esse vídeo faça mais um amigo feliz e fique com Deus um grande abraço e aí e aí